Hoje é um dia perfeito pra fazer o direito Hoje é um dia perfeito pra fazer o direito Hoje é um dia perfeito Hoje é um dia perfeito pra fazer o direito Hoje é um dia perfeito pra fazer o direito Hoje é um dia perfeito pra fazer o direito Hoje é um dia perfeito pra fazer o direito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL